Como é que você gostou da vida em Sheffield até agora e como é que ajuda a gente como você, Marco Matias, e o português, de claro, para ajudar ele a se aproximar em Sheffield Wednesday? Percebiste o que o cara disse mais ou menos? Ele disse o que é que estás a achar da tua experiência aqui em Inglaterra? Como é que estás a gostar de estar aqui em Sheffield e do clube, da cidade? E o quanto é importante para ti ter portugueses aqui na equipa? É importante ter portugueses na equipa devido à adaptação. É sempre bom ter gente que fala a nossa língua e nos poder ajudar na adaptação. Gosto de estar no clube, tenho excelentes fãs, tenho uma equipa fantástica que nos faz acreditar correr atrás do nosso objetivo e os treinadores são fundamentais para que isso aconteça. Ele disse que ele gostou muito de jogar para este clube e ele gostou da cidade. O importante é que eles têm grandes fãs, os fãs são tremendos. Para ter portugueses na equipa, ele disse que é muito, muito mais fácil para adaptação. E, particularmente, os coordenadores de portugueses que fazem entender o futebol melhor. E uma coisa que eles não entendem é que, porque é a mesma língua, eles não podem falar em portugueses. E ele disse que o time é fantástico, eles gostam muito. Parece que ele está realmente gostando do futebol em Sheffield hoje em inglês. Mas como é diferente para o futebol portugueses? E como é mais físico que ele está jogando, normalmente em sua própria, neste tipo de jogo? Ele disse que, pelo que as pessoas vêm de fora, que estás a adorar o futebol e estar aqui na Inglaterra, o futebol em inglês. E qual é a diferença que tu sentes, por exemplo, do futebol em inglês com o português? A diferença que eu sinto é termos físicos mais intensos e que as equipas daqui lutam até a pito final. Ele disse que a diferença entre português é que ele é um pouco mais competitivo e mais intensidade no jogo. E o indivíduo marco é tão difícil para ele. Como um striker, ele é menos futebol aqui do português e há muito contato. Como português, você não pode tocar o futebol. Aqui, você não pode tocar e não tem futebol. Você precisa ser muito, muito forte. Ele está a dizer que os momentos que tens a bola em frente à baliza, chutas, o guarda-reje faz uma grande defesa. Tens a pandemia de pôr a mão na cabeça ou de aquela reação. Isso é de que queres ser tão perfeito? Por que essa reação? Não, isso é a reação do momento porque a minha vontade é sempre fazer gols. E visto que o guarda-reje defende, era a minha intenção fazer gols e não foi possível. É, basicamente, simplesmente uma reação. Não, isso é a reação do entusiasmo do jogo. Porque quando ele joga, o stadio é sempre full. Comparado ao português, é diferente. E é a normal reação quando a equipa estávamos. É a reação do entusiasmo de querer escolher a gol. Just a matter de querer escolher a gol. Ele teve alguns momentos bons até agora. Ele teve alguns gols. Mas o jogo do Brentford, e o jogador naquela forma, com o último giro para vencer, foi o seu momento favorito até agora? E é, está a dizer que em relação ao teu melhor momento aqui que tu escolhes, o teu melhor momento no clube deste que estás aqui, se foi contra o Brentford, aquele lance que foste um contra um, marcares no último minuto e ainda foi os três pontos para a equipa. Se consideras esse o teu melhor momento aqui, até o momento? Esse momento foi importante porque foi o gol da vitória e a equipa ganhou. Mas o melhor momento é as vitórias que a equipa tem tido. Não, não, individual, para ti. Certamente foi o gol da frente ao Brentford. Sim, ele disse que o momento individual que ele pegou sobre ele é o gol da vitória contra o Brentford, no último giro, onde a equipe ganhou os três pontos, fora de casa, em um lugar difícil. Ele disse que ele escolheu esse momento para ele. É o melhor momento para ele. Nós sabemos o que você está apaixonado sobre Sheffield Wednesday. O Lucas tem visto o que é especial sobre este clube, não só a base de fan base, mas a história da equipe, e agora a ambição para entrar na Premier League, ele se tornou do mesmo jeito que você fez quando viste aqui. Ele estava a perguntar se... Porque eu já estou aqui há muitos anos e vivi grandes coisas com este clube. Tenho uma paixão enorme para esse clube. E se tu já consegues sentir isso nesse pouco tempo que estás aqui, a paixão dos teus adeptos e a paixão que vivem aqui nessa cidade do futebol. Sim, vi isso desde a primeira vez que vi o estádio cheio. E desde a primeira vez que ouvi a música do Sheffield Wednesday. Isso fez-me ver que é incrível. O carinho e o afeto que os fãs têm. Eu estava contigo no banco. Primeiro jogo. E após ter feito o gol, fizeram uma música para mim. Isso deixou-me muito grato. E espero continuar. Para ser sincero, na primeira vez em casa, estávamos no banco juntos. E eu lembro da sua reação. Quando o chefe fez a música, eu lembro da sua reação. Nós chegamos para o warm-up e o estudo não foi fechado. E quando entramos, eu lembro que estávamos no banco com ele. E a sua reação foi... Oh meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível, onde estamos? Ele disse que definitivamente, ele sentiu a paixão em este clube. Ele disse que este é um grande clube. e a ambição é sempre de fazer o melhor e de ir para a Premier League. Todo jogador que vem para a Inglaterra ultimamente quer jogar na Premier League, não é? E ele sentiu que ele sentiu para a Cheffield Wednesday? Que isso é um sonho que ele pode realizar aqui em Hillsborough. Ele disse que todos os jogadores que vêm de fora vêm para a Inglaterra e querem jogar na Premier League. E se tu, que estás aqui, vejo isso como uma possibilidade mesmo clara de chegar lá à Premier League com esse clube. Obviamente, a minha ambição foi sempre querer jogar na Inglaterra. Visto que vim parar à 2ª Liga, agora o que eu quero é continuar a jogar e, obviamente, de chegar à 1ª Liga. Se for com o Sheffield Wednesday melhor, visto que é o clube que eu represento, mas pretendo lá chegar. e vejo a possibilidade desse clube? Sim, vejo no que trabalhamos no dia-a-dia e pelo que temos feito, penso que seja possível. Ele disse que para o que trabalhamos no dia-a-dia, dia-a-dia, ele disse que é uma grande possibilidade de ir para a Premier League. E o seu sonho era sempre virar para a Inglaterra para a Premier League. E não aconteceu de virar para o Sheffield Wednesday, que é um clube enorme e ele gostou muito. E ele disse que é realmente uma possibilidade para nós ir para a Premier League. a Premier League.